E aí pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do Nacional C, hoje a gente tá muito chique, estou na cidade do Rio de Janeiro, vim conversar com o elenco de Os Farofeiros 2, tentar entender o que Santucci trouxe pra gente no segundo filme. Há spoilers que já existe o Tens vindo por aí, estou sabendo de um grupo de WhatsApp, estou sabendo de muitas informações, muitas coisas, e vocês vão conferir tudo aí nos vídeos de hoje. Os Farofeiros 2 chegam aos cinemas do próximo dia 7, vai na primeira semana, isso é super importante, depois você vem aqui e comenta, fala tudo o que você achou deste filme, leva a família inteira pra assistir, eu tenho certeza que todo mundo tem um Farofeiro dentro de si. Parabéns, melhor gerente do ano! Muito obrigado, minha vida! Eu já tô me vendo na primeira classe! Ônibus, Alexandre! Ônibus! Eu não tive saída! Os Farofeiros estão de volta. O bagaço da laranja! O motorista tá dormindo! Pessoas, gente, olha, tá uma loucura isso aqui, tá uma loucura, já tá uma grande farofa isso daqui. O que que a gente pode esperar do 2? A gente tava muito ansioso pra ver o filme, pra mim, depois de 6 anos, finalmente veio aí. O que que a gente pode esperar? Ah, muita diversão! A mesma diversão, a mesma energia que tá acontecendo aqui na pré-estreia, né, Gacau? É essa energia que a gente vai passar pra vocês no cinema. É muita risada, muita coisa engraçada, tem história de família, gente unido, mas a gente também baixa o barraco quando é necessário. O que que tem de diferente do 2 que não aconteceu? Eu vi em matéria já, em publicações que vocês deram, em entrevistas, vocês passaram perrengues, tem um pau de arara, tem alguma experiência dessa que vocês já tinham vivido na vida e fizeram no filme? Não, eu acho que, tanto pra mim quanto pras crianças, o mangue que foi uma batalha espiritual, não foi? A batalha mesmo! Atravessar, pra atravessar lá aquele mangue com água no pescoço, ali a gente ficou praticamente o dia inteiro. Aham, foram 5 horas gravando, 5 horas seguidas. Mas a gente se divertiu, a gente se divertiu. Sim, foi divertido, mas era perrengue, mas é um perrengue que valeu a pena, porque ao mesmo tempo que era perrengue, a gente se divertia muito, né? Muita coisa. A gente fazia de uma humanada, então mesmo tempo que a gente tava gravando, tava passando o serrengue, tava 5 horas seguidas, a gente tava se divertindo muito. Gente, que tudo, adorei ela. Chame as pessoas pra vir assistir o filme, o filme estreia na próxima semana, venha na primeira semana, que é super importante. Sim! Pessoal, na primeira semana, todo mundo assistiu nos Farofeiros 2, tá certo? E todos os cinemas do Brasil tem o quê? Os Farofeiros 2! Amém, obrigado, gente, prazer. Lima, meu corpo tá pegando fogo, uma labareda danada, você entende? Não, eu tô mandando só abacate sem carocha, marimbombo sem asa. Tô rindo aqui, eu não entendi o que você tá falando. Cara, eu fiz vasiquitomia e o problema é que a Jussara não sabe. Lima! Eu tô grávida! A praia tá logo ali, ó. Vamos lá, é deprivativa! A praia é nossa! Eu mesma vou querer uma chupada explosiva. Opa! O que é isso, Jussara? O que que é ali? Essa aqui é o nome da bebida. Saí de uma chupada explosiva. Obrigada, tá no amor. Desapega, Rocha. Um homem sem chifre é um animal completamente indefeso. É, avô! Mostra algum, menino. Segura aqui, Renato. É, avô! Chega. Tira isso aqui. Tira aqui também. Que isso, amor? Cheguinho, se você não entrar na pesquisa comigo agora, eu vou mergulhar e vou beijar o primeiro que aparecer. Opa! Oi, cara! Foi só a forma de falar, Jim. Dá licença, pessoal. Dá licença, que isso aqui é papo de casal. Você quer me matar. Aniotico! Pancadão pretético. Qual é a altura desse pancadão? É o maior escorregador aquático do planeta. Os Farofeiros 2. Calma, gente. Calma. É só uma chuvinha de mineral. Vai passar! Calma!